Se você gosta de lançamentos e ainda de Mari Saad, fica aqui nesse vídeo comigo. Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Tem alguns produtos que eu comprei recentes da Mari Saad. Alguns são lançamentos de um tempinho atrás e outros é lançamentos recentes. O mais recente é o Corvex com a máscara para cílios. E ela lançou também uma paleta. A paleta eu não adquiri. Um lançamento que ainda é recente, né? É o Contorno Stick. Essa cor que eu comprei é a cor Caramel. E eu comprei também, que é lançamentos antigos, mas pra mim são novos. O lápis de contorno para os lábios, o Baby Lips. Mas para os olhos, o Golden Brow. Eu tô com a minha pele já com a base corretivo e eu selei toda essa região aqui da olheira, do corretivo e da pálpebra e fiz a sobrancelha. A embalagem do Contorno em Stick, ela é um luxo. Eu achei uma embalagem muito bonita, muito sofisticada. Ela lançou três cores, né? A Tostate, acho que é assim que fala, dedicada a pessoas com a pele mais quentinha. O Caramel é para as peles mais frias, né? O subtom, né? Quando eu falo isso é o subtom, o subtom mais frio. E temos também a cor Coffee, que é para as peles mais escuras, né? As negras, as morenas mais escuras. Nas outras cores, eu não vou ter voz para falar, mas então eu vou falar da cor Caramel. Ele é assim, não sinto fragrância nele. Esse é um produto com textura cremosa e ele é bem cremoso. Por ele ser assim um bastão, ele é muito prático e fácil de você colocar na necessaire para o seu dia a dia. Isso eu achei bem bacana. Os contornos têm cera de candelila, o que ajuda a manter a hidratação da pele. E também tem óleo de semente de jojoba. Também vai ajudar na questão da suavidade na sua pele, além da hidratação. E daí menciona que esses ativos juntos, né? Eles ajudam também a manter a fixação do produto por mais tempo na pele. Eu vou mostrar a cor aqui. Ele desliza muito fácil. E olha que bonito o subtom, a cor dele, né? Claro que aqui eu forcei um pouco mais, mas não precisa forçar muito não, tá? Vai depender aí do teu tom de pele, né? Eu vou vir com o meu pincel, esses assim, ó. Eu sempre uso, né? Para blush e tal. E daí aqui, ó, eu vou intensificando conforme as batidinhas, tá? Ó, batidinha bem suave vai trazer menos intensidade. Se eu der batidinhas mais abruptas, vai vir com mais força. Esse é um pincel fofo, que a gente normalmente usa com produtos em pó. Mas pra vocês verem, deu super certo com o produto cremoso. Porque ele é assim, cremoso mesmo, sabe? É uma cremosidade muito boa mesmo pra se trabalhar. Que tem produtos que são cremosos, mas eles têm uma certa rigidez. Esse aqui não. E ó, esfumando ele ficou bem... Bem mais clarinho, né? Não que nem essa intensidade aqui, ó. Então, aí você vai dosando a intensidade. Vou colocar um pouquinho mais assim pra mim, ó. Pra viver a vida, já tá ótimo. Mas eu vou intensificar um pouco mais. Uma questão importante, tá? Ele... Como ele é novo, ele não vem até o final. Então, na hora que você for fechar, tenha cuidado. Porque senão você pode bater sem querer aqui a tampa. E daí danifica o produto, né? Essa é a única ressalva que eu tenho em relação à embalagem do produto. Ó, batidinas novamente. Desse lado aqui eu vou fazer com outro pincel pra você ver, tá bom? Olha como ficou bonito. Se você tem um subtom mais frio, como é o meu caso, o caramelo vai funcionar super bem como um contorno mesmo pro seu rosto. Agora, desse lado aqui eu vou aplicar com esse pincel aqui da Macrelan, que ele é mais firminho. Ele não é tão molenguinha, tá? E vai sempre de pouquinho. Lembra que na maquiagem é mais fácil você ir colocando produto do que você ter que tirar produto. Ah, pode perceber, ó. Não risca a pele, nem nada, né? Tá só com a base nessa área aqui do rosto. E a gente percebe que não risca, não faz nada esse produto. Ele se funge muito bem com a pele. Mesmo você que é iniciante, tem receio de usar um produto cremoso, que normalmente quando a gente tá iniciando, a gente tem receio de usar um produto cremoso, né? Ele tem uma cremosidade muito perfeita. Ele mescla muito bem na pele. Só pra vocês verem também, ó, que dá. Caso você não queira fazer com o pincel, você consegue também fazer com os dedinhos, tá bom? Eu ainda prefiro esse pincel aqui. O pincel de esfumar mais fofo, mais molenga, tá? Eu acho que eu consigo esfumar melhor ele na pele. Vou pegar um pouco aqui, ó, pra vir de forma bem suave mesmo. Pra fazer essa parte aqui, pra dar uma dimensão. E na testa também eu gosto de dar o acabamento aqui, de forma bem suave. Ó, vou fazer só um lado aqui pra você ver o que eu tô falando. Ó, consegue perceber a dimensão que a gente dá aqui pro acabamento nos cabelinhos? Eu falo que é o acabamento dos cabelinhos, pra base não chegar no fim aqui. Então, ó, fica bacana. Vou também agora com o pincel, assim, ó, de sombra mesmo, de aplicar sombra. Pego aqui um pouco de produto. Aqui, ó. Aqui. Olha isso, gente, como fica muito bonito. Aí você pode ir intensificando conforme o teu agrado, né? Vou passar agora aqui o Magnolia, de Bruna, só pra fazer o meu blush. Iluminador, eu vou vir com o Soft da LF Pro, só pra dar uma leve iluminadinha aqui. Aqui eu não quero uma pele muito, muito iluminada não, tá? Esse aqui, ó. Pra terminar de selar aqui o rosto, eu vou pegar o pó da LF Pro, o pó pro rosto. Dos olhos eu usei na área dos olhos, esse do rosto eu vou usar aqui na área do rosto. Como o contorno é cremoso, eu acho necessário aplicar um pozinho por cima. Poderia ser um pó nesse tom, né, de contorno, mas eu tô usando o pó solto mesmo pra isso, tá? Já vamos para a área da boca aqui. Então, eu vou usar o Baby Lips. Lindo aqui, ó. Também desliza muito fácil. Olha que lindo, muito lindo. Olha esse contorno. Como fica bonito, né? Prenchei com o próprio lápis, tá? Essa cor, gente, eu acho uma cor muito chique. Se eu não me engano, esse Baby Lips é o mais vendido. Tanto é que da vez passada que eu fui comprar produto dela, não tinha estoque. Amei. Ele, ó, bem sequinho, cremoso, ele desliza muito fácil nos lábios. Encantada. Ó, acabei de entrar aqui no site da Oceane e já tá esgotado novamente o Baby Lips. Sério, ele é muito vendido. Tenho o mesmo princípio aqui, né, do contorno, que é o óleo de semente de jojoba, e a cera de candelila tem também no batom, no lápis para a boca. Aí, agora, vamos para o Curvex. Ele vem com uma proteção, então, você tem que apertar para soltar a proteção. E ele tem essa questão anatômica, então, para você encaixar o dedo aqui. Aqui também, ó, ele é bem anatômico. Ele é muito bonito. Eu achei a qualidade desse silicone que vem aqui, ó, boa. Achei bem boa, sim. E só não pegar no produto, você sente que é um produto bom, sabe? Um produto de... um produto bom. Porque eu tenho o meu Curvex, mas é um Curvex desses... qualquer um, que nem tem marca, sabe? É meio difícil falar e fazer, mas você coloca o seu dedo aqui, ó, de apoio, arruma o Curvex aqui, você certifica que você não pegou a pele, aí você dá umas três, quatro bombadinhas, abre todo, solta, para ver se dá do jeito que você quer. Ó, tá tudo aqui dentro. Aí, eu curvo para cima, um, dois, três, quatro. A bombadinha, você abre e fecha, mas você abre pouquinho, você não precisa abrir tudo, tá? Ó, e ele realmente deixa bem, não vai aparecer, né, gente? Porque eu tenho o meu cílio muito claro e eu ainda apliquei pó, ficou mais branco ainda. Mas dá para perceber que ele deixa separado mesmo e bem curvadinho. Vou fazer novamente. Desse lado, eu não vou aplicar Curvex, para a gente ver como que vai ser somente a máscara de cílios, tá? Mas lembrando que você já deve ter percebido que um lado seu é diferente do outro. Então, dá diferença, tá? Um cílio fica de um jeito, um cílio fica do outro, porque a gente tem um lado diferente do outro. A máscara, gente, eu achei a embalagem muito bonita. Ela é um preto mais fosco, em essa escrita aqui, é rose gold, dourado, não sei dizer. Lindo, produto lindo. Peguei o produto, ele é curvado e o que me chamou a atenção, ele não vem carregado de produto. Ele vem um pouquinho mais na ponta, tirei, mas ó, ele não vem carregadão de produto. E eu gosto disso. Me dá gastura quando você tira e vem muito produto, e você tem que ficar limpando ali na boca, porque não dá certo você vir com uma carga muito grande de produto. Não fica bom. Então, vamos lá, ó. Olha, eu gosto pelo fato que ele tem as cerdas bem pequenininhas. Consegue perceber as cerdas bem pequenininhas. Eu gosto disso. Pra mim, funciona melhor. Eu me borro menos e eu sinto que agarra o cílio. Eu gostei dessa curvatura. Eu achei ela bem anatômica. Gostei. Porque ela tem uma curvatura, pode perceber que ela tem uma curva um pouco mais acentuada, mas aqui, a ponta. Ela não é, tipo, no meio a curva. A curva é mais pro final. Eu gostei disso. Tem um cheiro fraquinho, porque também, né, tem umas máscaras que, pelo amor de Deus, é um fedor. E essa daqui tem a tecnologia pra sair em pedacinhos na hora do banho com água quente. Então, isso ajuda pra que não fique fazendo borradinhos durante o dia. Nem você que tem os olhos que lacrimejam e tal, né, isso é interessante. Ai, acabei de enfiar dentro do olho. Olha, gente, como essa pontinha, ela é muito top. Essa pontinha encurvada aqui, ela vem aqui no canto interno e pega bem, assim como ela funciona bem também aqui no canto externo. Ela não deixou nada empelotado. Tá super de boa. Eu nem vou pegar mais produto e vou vir desse lado aqui. Lembrando que esse aqui não tá com o Curvex. Gente, isso aqui é maravilhoso. Ele penteia muito bem os cílios. Eu amei a forma desse pincel. Gente, tá um calor. Tá abafado. Eu tô suando horrores aqui. Olha, eu senti que essa máscara deu uma boa alongada nos meus cílios. Claro que eu dei uma borrada, né, gente? Mas eu gostei bastante. Agora eu vou tirar um pouco o excesso. Mas não que ele venha excesso. Só pra eu poder trabalhar ainda mais os cílios, tá? Vamos aqui pra uma segunda camada. Porque a segunda camada, normalmente, que a coisa acontece, né? Aquele restinho de nada que fica aqui, eu vou aplicar nos cílios inferiores. Mas muito de leve. E daí, agora eu vou aplicar na linha d'água aqui, o brow. Vou lembrar o que não é o ideal fazer isso, não. Porque ele vai escorrer, né? Sem selar, ele vai escorrer. Então, eu vou dar um jeito de selar. É que eu apliquei a máscara pra cílios nos cílios inferiores e não tinha feito isso aqui. Mas deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Ele tem uma cor muito bonita. E ele tem uma leve cintilância, tá? Mas eu percebo isso riscando aqui a mão. Eu não percebo isso aplicando aqui nos olhos. Vou pegar um pincel bem pequenininho. Na paleta especial dei, tem o Honey. Vou pegar ele só pra poder selar. Eu deveria ter feito isso antes de aplicar a máscara pra cílios. É que eu lembrei do lápis depois. Ó, limpei também aqui o borrado que eu tinha feito, tá? Eu percebo que, olhando aqui no visor da câmera, não aparece o quanto tá bonito os cílios com essa máscara da Mari Saad. Me olhando aqui no espelho, eu consigo perceber que eu tô com um cílio bem escuro. Tá bem preto. E ele tá um cílio bonito. Ele não é um cílio que eu perceba que faça grandes milagres e tal, né? Isso vai variar conforme como já é o teu cílio. Então, eu tenho pouco cílio, cílios curtos. Então, né? A máscara não faz tanta coisa aqui nos meus cílios. Mas o que eu percebo aqui no espelho é que tá bonito. Tá um cílio mais alongado, né? Tá pretinho. Nesse primeiro momento, eu não percebo diferença com o Curvex, tá? Não consigo perceber diferença olhando aqui no espelho. Mas eu acho que é uma questão aí de treino, de ir usando, talvez levantar, curvar o Curvex um pouco mais, apertar um pouco mais. Pode ser uma questão aí de adaptação na minha habilidade de usar o Curvex, tá? Mas, a princípio, a máscara eu gostei bastante. All Day Lashes, o nome da máscara da Marisa Ad. E eu achei, assim, sério, a escovinha aqui da máscara, ela é muito, muito boa. Eu gostei muito dessa escovinha aqui. Achei ela bem boa de se trabalhar. A anatômica, aquela curva mais pro final, assim, ó. Acho que dá todo um tchananã na hora de trabalhar aqui, de brincar com os cílios. O contorno, não preciso nem dizer, né? O quanto eu amei. Eu achei ele um contorno lindo. Pelo menos a cor Caramel, que é a cor que eu comprei, né? Pro subtom mais frio. Ela é muito perfeita. Fica muito bonita. E esfuma muito fácil. É um produto de fácil aplicação, de fácil manuseio. Acredito que até as pessoas mais iniciantes vai conseguir trabalhar muito bem com esse produto em bastão cremoso. Esse contorno, tá? O Baby Lips, não preciso nem dizer, gente. Isso aqui é perfeito. É muito bonito. E o lápis marrom também achei ele muito bonito. Embora ele tenha essa questão dos brilhinhos, ele não é totalmente opaco. Mas, aplicando, eu não consigo perceber brilhinhos, tá? O que eu vou fazer, eu vou ficar com essa maquiagem aqui durante todo o meu dia. Pra gente ver como que vai ser a questão dos borradinhos da máscara, né? Porque eu sei que na hora de remover no banho, ela vai sair em pedacinhos. Mas eu quero ver como que ela vai se comportar aqui ao longo do dia. E eu volto com a take pra você, tá bom? Gente, então agora já são mais de 18 horas. E não tem nenhum borradinho. Aqui da máscara pra cílios. E isso me deixou bem contente. Hoje foi o dia que eu não fiquei lagrimejando, tá? Deixou isso em ressalva aqui. Mas eu vou dar uma leve borrifada de longe. Meio que simular como se fosse o lagrimejando, né? Só que a gente tem que entender que o lagrimejar é de dentro pra fora. É uma outra química. E a água eu tô vindo de fora pra dentro. Mas vamos ver. Só se, tipo assim, cai alguma coisa no olho, aquela lagrimejada. Não faz nada. Porque a gente sabe que se fosse uma máscara convencional, isso aqui, ó, com água, já ia borrar. Ó. Sei que a luz não tá boa também, tá? Mas é que é final de dia, né? E, ó, tá super de boa. Então, eu acredito que mesmo que fosse uma lágrima saindo, não ia ocasionar grandes coisas não, hein? Ó. Não caiu nada, 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 nada. Que eu já usei máscara com essa tecnologia. E mesmo assim, depois de algum tempo, eu vi umas pintinhas. Claro que daí você fazia assim com a mola, saía. Mas essa daqui, ó, nada. Não caiu nada durante o dia todo. Então, só elogios pra essa máscara aqui. E me deixe saber aí desses lançamentos da Mari Saad. Qual você já tem, qual você está desejando. O que mais você gostou de ver aqui nesse vídeo testando esses lançamentos. Quero muito saber, tá bom? E, olha só, provavelmente o próximo vídeo de lançamento vai ser o corretivo da Bruna Tavares. Eu comprei, tá pra chegar. Então, acredito que o próximo vídeo vai ser esse corretivo, tá bom? Se você já ficou curiosa, aproveita, se inscreva aqui no canal. Pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu coloco aqui. De lançamentos, de maquiagens, de beleza, cotidiano. Enfim, de tudo um pouco misturado, tá? Deixe um like pra mim, porque isso ajuda bastante. E se inscreva, tá bom? Desses produtos aqui da Mari Saad, eu vou dizer pra você que eu gostei de todos. E eu gostei de ter investido neles. Porque são produtos de muita qualidade. De bom gosto. Requinte, refinamento. Gostei bastante desses produtos, tá? Acho que tudo que a Mari Saad lança, né, tem esse quê de ser requinte, de sofisticado. Eu acho que se você pode investir nos produtos da Mari Saad, vale muito a pena. Pelo menos os que eu tenho aqui. Todos eles eu gostei muito, tá bom? Vou te aguardar no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.